Nifetinha, dona e fãs, só quer um pente rala, gosta muito É de ouro, vem de pé que ganha em dó Nifetinha, dona e fãs, só quer um pente rala, gosta muito É de ouro, vem de pé que ganha em dó Pelado e sem capa, quero te sentir Brota na minha base, cachorrada vai fluir Não quero saber, tô botando pra fuder É do Arbi pra você Filha do crime, a protagonista Tô anotando só os nomes aqui na lista A nata surta, chegou a trem lapidando a pedra bruta Nifetinha, dona e fãs, só quer um pente rala Gosta muito, é de ouro, vem de pé que ganha em dó Cê tá pegando as minhas dobras, filha da bucha Filma, grava, dóla, tá em alta Nifetinha, dona e fãs, se acaba empresária Nata, contando o malote, fotografa a raba em outro ângulo Cara de bandido e por dentro o sentimento também é vândalo Clique, clique, desfilando os celulares Apontam pra ela Lake, doce, money, weed, bala, clavo, whisky, fera Sua ficção é minha realidade Nós empilha tanta grana, você nem viu a metade Eu fumo um pack, ela chupa, senta e dá um trago Eu fico high Ela ficou úmida, eu fico mais excitado Mamacita lindo, olhares criminais intensos Vem de pé que endola, eu jogo fora num caderno Nifetinha, dona e fãs, só quer um pente rala Gosta muito, é de ouro, vem de pé que ganha em dó Nifetinha, dona e fãs, só quer um pente rala Gosta muito, é de ouro, vem de pé que ganha em dó